Nesta vida, meu bem, não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa as noites como outra E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece